Quero esquecer totalmente O que nós dois construímos Tirar do mapa da mente Nossas alturas e abismos Mas meu desejo maior Mesmo que seja cruel É trocar o que foi dito No samba canção de Noel Aos canalhas que eu odeio Diga que fui seu espelho Que penso em voltar pra mim Que meu nome ainda lhe causa No coração uma pausa E o remédio é um botequim Mas se a figura me preza Pragueja e diga que reza Pro meu fim ser de indigente Que o tesão não rolava E que você me enganava Com qualquer bobo atraente Quero esquecer totalmente O que nós dois construímos Tirar do mapa da mente Nossas alturas e abismos Mas meu desejo maior Mesmo que seja cruel É trocar o que foi dito No samba canção de Noel Aos canalhas que eu odeio Diga que fui seu esteio Que pense em voltar pra mim Que meu nome ainda lhe causa Que meu nome ainda lhe causa No coração uma pausa E o remédio é um botequim Mas se a figura me preza Pragueja e diga que reza Pro meu fim ser de indigente Que o tesão não rolava E que você me enganava Com qualquer bobo atraente 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 Com qualquer bobo atraente